Olá, meu nome é Felipe Bueno, sou violinista e eu preciso da sua ajuda. Eu iniciei meus estudos aos 7 anos de idade, na igreja, por influência dos meus pais, no interior de São Paulo, em Bauru, onde também, logo em seguida, eu entrei num projeto de música onde se tinha a Orquestra Sinfônica Municipal de Bauru e a Banda Sinfônica Municipal de Bauru e comecei a participar de outras orquestras no interior, como a Orquestra Sinfônica de Botucatu, até que então eu conheci o Conservatório de Música em Tatuí, onde eu estudei durante 3 anos, entrei com 15 anos lá. Entrando em Tatuí, eu comecei a ter uma conexão muito forte com a música. Foi onde eu percebi que eu queria música na minha vida, eu queria isso pra minha vida. Mesmo sem muito incentivo de toda a minha família, por questões... pela situação que a música se encontra aqui no país, pela falta de oportunidade que muitas das vezes a gente tem, isso foi um pouco difícil pra mim. Mas com a ajuda de professores e amigos, conversando com meus familiares, isso mudou bastante. Até que então eu conheci... ouvi falar sobre São Paulo, ouvi falar sobre as orquestras de São Paulo, os professores de São Paulo, e me interessei muito em ir pra lá. Então eu conheci a Orquestra Jovem do Estado. E eu entrei lá com 17 anos, e hoje com 21 anos eu atuo como espada. Foi a orquestra que me permitiu me manter em São Paulo, inclusive, com a Bolsa. E com certeza essa orquestra me trouxe muitas experiências favoráveis pra música. A Orquestra Jovem do Estado com a Orquestra Jovem eu acabei fazendo várias amizades e conhecendo outros festivais. E acabei tendo algumas posições de destaque nesses festivais. Acabei conhecendo o FEMUSC, Oficina de Música em Curitiba, Campos do Jordão, fazendo trabalho de música de câmara também. E acabei também conhecendo o Festival Illumina, que foi um festival que me trouxe muitas experiências boas, tendo contato com os professores da Europa, dos Estados Unidos, vendo como eles vivem, como o amor que eles têm pela música. Aquilo me incentivou muito e me inspirou muito. Até que eles me convidaram pra estudar com eles fora do país. E isso foi uma coisa que sempre teve na minha mente. Eu sempre tive muita vontade, mas eu não sabia exatamente o lugar. Até que então eu comecei a pesquisar sobre os professores, e conheci o professor Boris Brofstein. Prestei pra universidade, Música Unicunst, em Viena. E fui aprovado na universidade. E junto com essa notícia, eu recebi também a notícia que não seria tão fácil morar lá. Pois eu não tenho bolsa de estudos pra me manter lá. E eu preciso muito da ajuda de vocês pra conseguir levantar uma quantia alta de dinheiro. E eu vou precisar de basicamente 1.300 euros por mês pra poder me manter lá, que seria isso, convertendo hoje em reais, seria 10 mil reais. E minha família não consegue ajudar com isso. Eu faço trabalhos aqui, tocando no metrô também, pra juntar esse dinheiro. Estou fazendo trabalho com o conserto beneficente também, pra poder arrecadar esse dinheiro. E eu conto com a ajuda de vocês. Sei que nem todo mundo vai conseguir ajudar, porque a gente tá numa situação muito difícil no país. Mas no que você puder e quiser ajudar, eu vou ficar muito grato. Ou até mesmo compartilhando esse vídeo, mandando pros seus amigos, pra sua família. Eu vou ficar muito grato com a sua ajuda. E a quantia que eu consegui juntar, não dá basicamente 5% do valor que eu preciso pra poder estudar lá. Então por isso que eu preciso muito da ajuda de vocês. Eu sou muito grato por tudo isso que eu tenho conquistado. Eu agradeço muito meus amigos, familiares, professores, todos que passaram pelo meu trajeto na música. Eu agradeço muito o carinho de todos, pela atenção que você tem tido, te conhecido um pouco da minha história. E por estarem ajudando a conquistar o meu sonho. E por estarem ajudando a conquistar o meu sonho.